Mano, eu tava vendo shorts aqui, tava mostrando que os maiores youtubers do mundo fizeram um jogo de futebol, velho O cara puxou uma carta reversa do Uno quando recebeu um cartão amarelo, que gênio Porque nenhum jogador pensou nisso antes, mano, que ideia genial, velho Vou virar jogador só pra fazer isso Mas enfim, a gente tá aqui com uma nova addon de Naruto E eu já vou avisando que essa addon aqui, mano, ela tá mais pra addons de genkais Porque ela, por enquanto, tá na versão inicial, né, mano? Na versão de teste, de moda e tudo mais E tá, 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 tá normal É uma addon de modos aqui que a gente pode usar pra PVP e tudo mais Mas é uma addon mais focada em genkais Mas a gente já pode ver aqui pelos NPCs que vão tá spawnando pelo mundo Por exemplo, esse maninho aqui Que eu esqueci o nome dele, velho Sinceramente, me dá aqui seu ovo Vem cá, deixa eu pegar seu ovo aqui Otsutsuki, não, não é isso, mano Tá, ele é um Otsutsuki Achei que ele era Tenere, Tenere, Tunere, sei lá Enfim, vocês entenderam, o cara lá do Tenzegan Não é ele, não Rapaz, tá, enfim Tem um Otsutsuki, então provavelmente vai ter modos Otsutsuki Então, eu achei que era o Tonere, mano Rapaz, caraca, agora eu tô surpreso Mas enfim, pelo que vocês podem ver Tá spawnando bastante ninjas aqui E bastante Otsutsuki também, aparentemente Ele não deve ser muito forte, não Porque se for, mano, tá ferrado Não é quem entrar nesse mundo aqui, viu Mas bom, a gente tem aqui essa addon de modos E eu quero tá mostrando os modos aqui pra vocês Lembrando que essa addon aqui Já vou logo avisando, mano É a addon de genkai Então, a maioria dos modos que tem É dos Uchihas e dos Ryugas, né Na verdade os Ryugas tem só dois por enquanto Mas ok, vamos conferir a addon Na teoria, era pra gente começar com esse tudo box E o nome chamou minha atenção Eu quero conferir aqui O que que esse bagulho aqui vai tá dropando pra gente Será que ele vai dropar literalmente tudo, mano Cara, eu quero ver isso aqui Eu peguei até um pack de uma vez Que se for tudo, tá Dropou esse negócio aqui Que é um chakra pequeno Basicamente vai servir pra crafting E vamos ver Ó, já me deu Já me deu um beijinho na mão aqui Já, meu filho Já me deu um beijinho na mão aqui já Vamos ver o que mais Não tem nada Meu Deus do céu Tá triste a situação O que que é isso aqui agora? Daniel Tira, muito bom Deve ajudar a fazer o mangue que eu xaringam Então deixa eu ver aqui Tá um hamburgão Meu Deus, mano Logo um mech, mano Já temos um mech aqui Tranquilão, tranquilão Já tô sussa Já tô com o modo inicial Tô com o Daniel Tira pra upar meu modo Tô com o chakra e o hamburgão Não preciso de mais nada na minha vida Aqui, nesse mundo Eu não preciso de mais nada, não Ai, filha da puta Que susto Caraca, mano Ai, meu Deus Tá vindo atrás de mim Caraca, velho O bicho é mó agressivo Sai fora, Tira Nojento É mais difícil do que parece, galera É mais difícil do que parece Caraca, mano Tô spawnando muito o Tchutchuki Definitivamente Tô spawnando muito o Tchutchuki É, mas deu pra ver aí Que o bagulho lá É bom mesmo, mano É bom mesmo Eu já meti um hamburgão na minha mão O Tchutchuki ficou querendo roubar o hambúrguer de mim Deve ser carioca Sai fora Fica o hambúrguer Fica o hambúrguer Fica o hambúrguer Fica o hambúrguer Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai daqui, vi Sai daqui, vi Sai daqui Corre pra água, mano Corre pra água Corre pra água Pronto Ah, tem medo da água, né Cebolinha Cebolinha não Cascão nojento Mas bom, vamos pros modos, né, mano Vamos olhar aqui Os modos É a força dos modos Provavelmente não tem nenhum modo Que bate frente com aquele cara ali, não, velho Porque eu vi aqui Que só tem modo inicial Então, vamos ver A gente tem a roupinha de Konoha Ah, tá bonitinha Tá bonitinha Acho que bonitinha Também temos aqui a roupinha da Akatsuki Vamos equipar aqui a roupinha da Akatsuki Pra ver como é que ela tá Olha, mano Estilosa, hein Tá parecendo as roupas dos heróis de Fisk Heroes Sinceramente, tá parecendo mesmo E as armas? A gente tem aqui essa Shuriken É, Shuriken, tá certo Temos a Shuriken Temos duas Katanas Uma do Sasuke E a outra do Izuna Que eu nem sabia que o Izuna tinha Tinha Katana Eu nem sabia que tinha chocolate No mundo de Naruto Sinceramente Rapaz E também temos um Rasengan, mano Que todas elas basicamente Servem pra dar dano Só que o dia dá Uma texturizada melhor aí, né, maninho Essa espada aqui Tá meio triste Tá meio triste Temos esse Rasengan aqui Que não parece um Rasengan Sinceramente Mas ok, né Ok, ok Ah, é E a Shuriken A gente arremessa Tá, poxa Olha, mano Shuriken vai longe Vai longe Olha o tamanho disso aqui Ficou colado na parede Cara, ficou mó bonitinho, mano Dá pra usar como enfeite, hein Olha, mano Ou eu usaria como enfeite fácil, mano Usaria como enfeite fácil Enfeite de parede, velho Ficou da hora Gostei Gostei Pior que eu gostei mesmo Tô nem zoando Gostei mesmo Eu sou Eu sou um homem simples Fácil de agradar Ó, a gente tem o Karma do Boruto Temos aqui os Mangekyouris Sharingans E os Sharingans também Temos aqui também os Tenzeigans Tenzeigan não Byakugans Mas vamos começar aqui Começando com o Karma de Boruto E olha, mano Tá bonitão, hein O Karma do Boruto me surpreendeu, velho O Karma do Boruto me surpreendeu Temos aqui o Sharingan O Sharingan também tá muito bonito Olha Olha Rapaz, por que o segundo é tão diferente, mano? O segundo é completamente diferente dos dois últimos, mano Que isso, velho E aqui E o Byakugan Deixa eu ver O Byakugan desativado Deixa eu ver Também tá bonitão E o Byakugan Não, aí o Byakugan ativado Você peidou na farofa, né, mano? O Byakugan ativado Você peidou na farofa Você só rabiscou aqui as veias Não, isso aqui não é modo, não Não é modo, não Pra melhorar, rapaz Pra melhorar isso aqui Isso, na moral Não gostei, não Vou ser crítico Eu vou ser crítico Aí não, né? Vamos ver aqui como é que tá Os Mangekyo e o Sharingan, mano Porque a Mangekyo e o Sharingan Tem que tá certo É o único modo que os povo Coloca no Yadam, mano Se você for parar pra pensar Não tem uma Que não tem Mangekyo e o Sharingan Mas vamos ver aqui Temos aqui o do Shisui Tá, tá da hora Tá da hora Tá da hora É, acho que vai seguir o padrão Ah não, mudou o padrão Calou minha boca Olha só O do Sasuke tá diferente Por que que alguns é diferente E os outros não? É meio estranho Mas olha só Os outros aqui Acho que vai seguir um padrão Ai, calou minha boca de novo Tá não, mas o do Kakashi É normal ser diferente, né, velho Mas aí, na moral De novo, meteu o rabisco ali na cicatriz, velho Qual foi? Essa cicatriz não faz nem sentido, mano O cara rabiscou a cara inteira De quem que é esse aqui? É do Izuna? É do Izuna Então, aí o do Itachi aqui por último E é isso, mano E é isso Quero sair na porrada aqui Vou usar o do Itachi Porque o Itachi é zica Vou sair na porrada com aquele Utsutsuki, mano Vou sair na porrada com aquele Utsutsuki E vou me vingar Vou pegar aqui Uma espada Vou pegar essa do Izuna aqui Ah, moleque Ah, vou pegar a Shuriken também, né Vou pegar a Shuriken também Tem que tá pronto Vou pegar a Shuriken Lame do Churaco E hamburgão pra atrair ele Vem pro pau, Utsutsuki Vem pro pau, Utsutsuki Vem, vem Toma Dá-lhe 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 Fica de olho nas costas, né, mano Os caras são covardes Os caras são covardes Toma Toma Então toma Já vou comer aqui o hamburgão Prontinho Nossa, agora vem Agora vem Nossa, derrotei Quebrou minha espada Ele quebrou minha espada, mano Ele quebrou minha espada Sai fora, Su Sai fora, Su Nossa, eu sou vesgo Nossa, é mais difícil acertar isso aqui Do que parece, mano Você tá aí doido, velho Aí, aí Ô, nunca mais julgo o Naruto Nunca mais julgo os personagens de Naruto Que não acertam esse bagulho, mano Nunca mais É mó difícil mesmo Olha, não, aquela ali Foi certinho, ó Pegou no pé dele, olha O cara ficou até em choque Tá congelado Aí Aí, fora Aí, ó Toma Então dale Então dale Então dale Toma aí um hamburguinho pra você, rapaz Toma aí Nada contra você, não Preciso mostrar o modo do Narutinho, mano Tem o modo, acho que, Rikudô Do Narutinho Não, o modo sábio O modo sábio do Narutinho Kakurama lá E olha só Esse aqui é o modo sábio do Narutinho Kakurama Tá bonitinho Tá bonitinho até Mas dá pra melhorar mais coisa nessa addon aqui, né Eu sei que ela tá na versão beta inicial e tudo mais O maninho tá aprendendo a fazer addon agora Mas é isso aí, mano Continua Boa sorte aí Desejo boa sorte E se vocês quiserem baixar addon dele O link vai tá aí na descrição Pra vocês baixarem E é nóis O canal dele vai tá aí na descrição também Caso vocês queiram dar alguma ideia pra ele Alguma dica e tudo mais E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Um forte abraço e valeu Falou E foi isso Tipo Piu Piu Piu